E aí é só o galerinha do YouTube sejam todos bem-vindo a mais um modo carreira no FIFA 20 é galerinha hoje a gente vai começar o modo carreira com o Ajax da Holanda beleza galera antes de vocês perguntarem Pô mas e o Sander agora é a conta teve acontecido né eu tava eu jogo também o modo carreira no FIFA 20 com Granada eu acabei salvando o salvando o save do Granada em cima do Sander né galera eu peço que vocês compreendam entendeu a saga tava tava legal do do Sander né mano tava top saiu três vídeos do no canal né é e eu não tive que fazer né agora eu vou ter que dar continuidade numa nova saga aqui mande eu resolvi tá escolhendo um Ajax né uma porque eu gosto do do clube do Ajax da Holanda né foi muito guerreira aí na Champions League né e vamos dar continuidade aqui com a Jax beleza só vamos e aí galerinha que tá chegando agora aí no canal mano se você tá deixando aquele like para fortalecer e quem não foi inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações e a gente que vai te dar toda a aula pra trabalhar ali no canal e depois que nunca gostei aqui no canal tá bom então eu vou te mostrar aquele like beleza bora que avançar dificuldade a dificuldade eu vou jogar no internacional porque faz tempo que eu não jogo FIFA vou diminuir o tempo vou colocar 4 minutos dinheiro o euro É habilitada a Champions É habilitada a janela da transferência Oferta de trabalho internacional Tá habilitado Beleza, estádio tá certinho Bora avançar Qualquer coisa galera Eu vou tá Eu mudo a A dificuldade viu, se tiver muito fácil Aí eu mudo, beleza Esperar carregar aí Pra nós dar continuidade aí com o nosso time do Ajax Vamos tá conhecendo o elenco né Hoje a gente vai tá conhecendo aí o elenco do Ajax Se tiver que fazer um jogo A gente vai fazer um jogo aí da pré-temporada Só pra vocês não ficarem Pra nós testar o time E beleza, esperar carregar Aí as transferências né Beleza, aqui galera Tá aqui ó A gravação do Sunderland Mas eu acabei gravando O Granada em cima Essa foi a O erro Entendeu Eu vou tá salvando Nesse do Sunderland Vou escrever Ajax Bora lá Ajax Beleza Pronto Vamos substituir aqui Ok Esperar salvar Beleza Vamos aqui aceitar o convite de O convite de pré-temporada Bora avançar Deixa eu ver Deixa eu ver O que a gente vai jogar A gente vai jogar Porque tem mais dinheiro né Que é esse aqui ó Na Alemanha Vamos tá enfrentando Benfica Valencia Internacional Porto Bahia Leverkusen Borussia Mönchengladbach E Betis Beleza Vamos avançar aqui Beleza Antes de ir pro jogo Vamos ver as notícias Diretoria do Ajax Beleza A gente vai A gente vai Tá numa fase De grupos Vamos disputar Uma competição De pré-temporada Vamos tá jogando Contra o Benfica Valencia Internacional Beleza A diretoria Quer uma Quer uma receita De 100 milhões De envedas De camisa né Vamos dar uma olhada Nos objetivos Ó Que tal os objetivos Visão geral do clube Chegar até as Quartas de finais Da Champions Vencer a Vencer a Copa E vencer o título Da Liga Categoria de base Contratar dois jogadores Um potencial maior Que 75 Do elenco E aumentar o overall Dele Em pelo menos 10 Beleza Tem que contratar Pelo menos dois jogadores Vamos ver a exposição Da marca Muito alta Obtenha 100 milhões Com a venda de camisas Em uma temporada 100 milhões De euro Beleza Vamos ver finanças Reduz a folha De pagamento Semanal Em 30 Em 30 mil euros Beleza Sucesso nacional Muito alto Vencer a redivise E vencer a copa Beleza Sucesso continental Chegar Chegar até as Quarta de finais Da UEFA Champions League Esses aí Os objetivos Da diretoria Agora está voltando Gerente de futebol Está dizendo Que o mercado De transferências Está aberto Galerinha Já vão deixando No comentário Dicas de jogadores Dicas de jogadores Para contratar No comentário Desse vídeo Beleza Para ajudar a gente A fazer as contratações Tamo junto Aqui os caras Estão dando As boas vindas O nosso Para nós O técnico Aqui O auxiliar técnico Estão falando De alguns jogadores Apresentação Do presidente Está se apresentando O nome dele E tal Vamos dar uma olhada Aqui já No O olheiro Está pedindo Para a gente Observar O Isain Abbas Vamos dar uma olhada Nele aí Vamos botar ele Para observar Vamos adicionar Ele aqui Na lista Primeiro jogador Se adicionado Na lista Beleza Já foi Já vimos Aqui As notificações Vamos dar uma olhada Agora no elenco Do Ajax Vamos aqui É galera Basicamente É um time Mediano Time bom Muita gente Falou É um time apelão É um time apelão Mas assim É um time razoável O objetivo Da gente Na temporada É tentar chegar Na final da Champions Ou chegar Ou até ser campeão Ganhar os títulos Eu vou estar aqui Arrumando o time Deixa eu ver É Eu vou estar aqui Arrumando o time Galera E já já Nós volta Com o time Formado Certinho Beleza Já já Voltamos Beleza Galera Voltamos Aí com O time escalado Eu basicamente Escalei o time Com Babel No ataque Promeo Na ponta esquerda Zierk Na Meia armação David Neres Na ponta direita E o Martínez De volante E o Vanderbick De meia central Mas foi ajudando ali também O Martínez Ali no Na volância Na lateral esquerda O Tagliafico Na zaga O Blint E o Veltman E na lateral direita O Mar Masraoi Masraoi Eu não sei se eu estou falando Certa a pronúncia Mas deve ser C mesmo E o gol O Nanã Aqui está o banco de reserva Tem um Tadik Né Deixei o Tadik No banco Né Que ele pode Entrar no segundo tempo Que ele é SA Ou até posso estar colocando ele Na Na vaga do Babel Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu estar arrumando aqui Um negócio Beleza Deixei o Tadik De atacante E o Babel Aí de reserva Né Tem o Babel Né Todo mundo já conhece Tem o Runtelar Vários jogadores Aí Bom Beleza Aqui está o Zezéva Beleza Então galera A gente Pra agora de começo A gente vai precisar De um volante Né Dicas no comentário Aí pra volante Zagueiro Né A gente vai precisar De um zagueiro Um zagueiro bom Aí pra jogar Do lado do Blind Blind que está com seus 29 anos E um lateral direito Galera Beleza O Mas Raoi Ele é até novo Né Promissor Mas a gente precisa De um lateral direito Aí Pra estar revezando Com ele Beleza Tem o Detis Também Ele tem 18 anos Mas você Deixa em dicas Aí de laterais Zagueiro E volante Beleza Porque o resto do time Basicamente é bom Tá Vamos estar voltando Aqui Vamos estar salvando Beleza Esse aí é o elenco Já adicionei aqui Os jogadores Agora eu vou Na rede de transferência Já tem gente Olhando a Inglaterra A Bélgica Portugal Vamos colocar Esse aqui Pra Alemanha Vamos colocar Esse aqui Na Alemanha Beleza Vou colocar Esse na Alemanha Tem algum Na França Deixa eu ver Não Vou botar um Na França Também Na França Tem jogadores Bom Tá colocando Esse também Na França Beleza Espera eles Observarem Aí Aí está o elenco Bora Vamos colocar Colocar os jogadores Aqui pra treinar O primeiro É o atacante É o atacante Não tem muito Tem os caras promissor Aqui Mas eu vou Colocar O David Neres Pique Agilidade Condução Deixa eu ver Aqui Vamos ver se tem Outra coisa melhor Pra ele Estar melhorando Aqui Treinar a finalização Do David Neres Vamos ver Aqui os meias Meios campista Vamos treinar O O Martins Vamos treinar O Martins Aqui de volante Interceptação É isso aí Vamos treinar Situação de defesa Com ele Vamos aqui Pro próximo Vamos ver Aqui o zagueiro Temos um zagueiro De 19 anos Aqui ó Vou tá treinando Ele um pouco Também Beleza Tá com 19 anos Zagueiro promissor Quem sabe A gente não Não tenha Um zagueiro bom Aí na Na reserva Vamos aqui Adicionar mais um As laterais Vou treinar O Zaú Zaúi Beleza Colocar no difícil E o último E o último Goleiro Beleza O Naná Eu acho que eu vou dar Colocar no David Neres Mano Colocar pro David Neres Treinar Já tá treinando Velocidade Deixa eu ver aqui Vamos colocar ele pra treinar Correndo contra o relógio Beleza Vamos dar aquela simulada D D D D F A E B Beleza Vamos avançar Vamos avançar A data Vamos jogar esse Fazer esse joguinho Contra o Contra o Valencia Vamos jogar esse jogo Contra o Valencia Pra Pra gente ter aquele gostinho Pra ver como que é o time do Ajax Vamos aqui ver as notícias Sugestões de capitão Para o Vamos ver aqui Capitães Capitães Selecionar Instrução Não, não é instrução Funções Funções A capitãinha acho que vai ficar com blind mesmo É Deixar com blind mesmo Beleza Aí tá o elenco Aqui o esquema tático Extensão Profundidade Posso de bola Tudo certinho Beleza Vamos conversar aqui com o jogador E aí professor Em nome do time Eu gostaria de te dar as boas vindas ao Ajax Vamos lá responder O futuro O futuro me empolga Beleza Tá respondendo aqui Vamos voltar Bora jogar essa partida aí contra o Valencia Pra nós dar uma testada aqui no No elenco do Ajax Vamos jogar de Com o uniforme 1 Né Eles vão jogar com o uniforme Pode ser o uniforme 2 mesmo Pode ser o uniforme 2 Beleza Bora lá Vamos testar aqui esse time do Ajax 4 minutos Tempo bom Beleza Bora pro jogo Vai começar a partida aí galera Pela Copa Internacional Europeia Vamos aí jogar essa pré-temporada aí Thiago Life e Caio Ribeiro nos comentários Galera Dicas Deixem dicas no comentário aí mano Se vocês querem que eu coloque a narração em inglês Português Vocês que escolhem aí Beleza Tamo junto Bora aí O grupo Ajax Vamos jogar esse jogo aí Aí ó Fiquem de olho aí ó Van de Beek É o grande nome aí do Ajax Né É o jogador esprefilado aí Os caras se cumprimentando O Naná Tadique aí cumprimentando a rapaziada Beleza Vai começar o jogo hein Só vamos Primeiro jogo aqui do Do nosso modo carreira com Ajax Tá aí a escalação QQ Santana é o técnico Tadique de centroavante É isso aí galera Vamos Só vamos Aí tá a escalação do Valência Condobia Gabriel Paulista Tem uns caras bons também né No Valência mano Tá aí os jogadores É o que a gente deve ver mais uma vez No jogo de hoje E bora pro jogo Começa o jogo Simbora Ajax Já comecei perdendo a bola Beleza Demi de Neres Boa bola pro Promer Cruzamento na área Gol David Neres Deu um bug ali mano David Neres Faz o seu primeiro gol Pelo Ajax Aqui no modo carreira Vamos ver aí o replay mano Uma bela jogada do Promer Cruzou na área E David Neres Cabeceou Quase dentro do gol O goleiro do Valência Falhou né Se enroscaram ali Beleza David Neres Salvamos meu garoto Quero mais gols de você hein Nesse modo carreira Bora lá Bora pro jogo Começa gol relâmpago aí Bora Kodobia Vem Valência Tá impedido Simbora né Simbora né Masraui Eles perdem a bola Pensei que o juiz ia dar falta ali mano Gonçalo Guedes Boa jogada do Gonçalo Guedes Cruzou na área Ô Naná Faz a defesa Já saiu jogando o Naná aqui Boa bola Boa bola pro Tadik Tadik vai ganhar no corpo Hum Perdendo a dividida pro Garay É a Copa Internacional Europeia 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 Quem vence o torneio como esse aqui Tem chance de brigar por título Ao longo da temporada né não Sem dúvida nenhuma Uma boa referência Praquilo que você vai Boa bola pro Zerich Parou Tocou pra trás Tadik Hum Não era no Tadik Não mano Rodrigo Gonçalo Guedes Beleza Os caras invertendo o jogo Vai sair a nossa Os caras conseguiam dominar Boa Zagueiro Boa bola Vamos sair jogando Bolão Ah Ziek Tocou errado Ziek Aqui no meio Colibali seria uma boa Uma boa opção né mano Pro meio de campo galera O que vocês acham Deixem aí nos comentários Aí mano Se vocês querem ver Nossa David Neres Que cruzamento Ridículo Beleza Só vamos Beleza Ganhamos de cabeça Ah Martínez Boa Ganhamos aí Se essa bola Passa O time da Jax É bom hein Vamos Os caras vão tocando a bola Pra fora Tá tranquilo Tá jogão Tá jogão Tá jogão Tá jogão Sai jogando aqui com o Naná Boa bola Ah Vanderbeck Que eu passo Boa o Naná Faz uma brilhante defesa O zagueiro ficou na saudade Ali hein Vamos Ziek Salvamos meu garoto Inverteu lá no Promer Nossa Se o Promer domina Os caras estão cansando Muito rápido Boa Fim do primeiro tempo Vamos vencendo aí Por 1x0 Né Gol do David Neres Bora lá O time tá cansando demais Daqui a pouco a gente vai fazer uma alteração Vamos tirar o Martínez Tirar o David Neres Beleza Bora lá Vamos começar o segundo tempo Olha os caras mano É FIFA Street isso aqui agora Vamos Boa bola no Ziek Bateu pro gol Defendeu o goleiro Vamos tá tirando o Martínez agora Colocar o Gravenberg Defesaça do goleiro hein Aí vamos fazer a alteração Vamos dar Chance pra todo mundo jogar aí Aproveitando que é um amistoso É um torneio amistoso aí Boa blind Vamos Boa Promer Não Promer Esse passe Vamos ganhar aí Vamos ganhar aí Esse cara tá perdido Boa Boa Isso aí mano Substituição no Valencia aí Esperar o carinha chegar aqui Não Ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Doni Vandeve Madraue Ziek Ziek bateu pro gol Que golaço Gol Ziek Um chutaço De fora da área mano Que golaço foi ele Esse mano Um pombo aleatório Vamos fazer aqui Vamos tirar o Ziek Colocar o Leibriard Leibriard Que golaço mano Ah desviou no 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 jogador do Valencia ali mano Garay Por isso que matou o goleiro 2x0 aí pro Ajax galera Só vamos Ziek Vai tá sendo substituído aí Fez o seu golzinho Beleza Bora aí Valencia da saída Vem um Valencia aí no toque de bola Não Não tô com acertar essa bola mano Vamos acertar esse espaço aí mano Boa Escanteio Vamos fazer outra substituição Vamos tirar o Mazarói E colocar o Dest Bom Salvamos Dá rodagem aí no time No elenco Pra fora Tá tranquilo Vamos fazer outra substituição aqui Colocar o Schuritz No lugar do Veltman O treinador vai mexer no Ajax Bora lá Fazer aquela substituição Ah não Essas bolas perdidas aí mano Passei o rodo E não há dúvida Que foi falta Essa é nossa Boa Naná E aí Bromber A bola saiu Coquelã Zameiro Aí Tava ligado no lance Belo porte David Neres Boa David Neres Bolão Bolão putadite Pra fazer Tadite O goleiro pegou Mano Boa Boa jogada Boa jogada Nossa cruzou na entrada da área Valeu Dest Fazer outra substituição aqui Colocar o Álvares No lugar do Blind Fez um bom contato com a bola Aí dá nisso Só vamos 81 minutos do segundo tempo Boa Nossa mano Quase que eu passo E aí Já fez isso Gameiro Boa Pedido 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 Fazer outra substituição aqui no finalzinho Vamos colocar o Babel Aquela substituição pra ganhar tempo Saiu Van de Bic Entre o Babel aí mano Jogador bastante conhecido Toque de bola Toque de bola Ah valeu Promer Quase que a gente pega Os caras estão no toque de bola cabuloso mano Beleza galera Vencemos o primeiro jogo aí do modo carreira com a Jax Terminou bem Time jogando bem David Neres fez o seu gol Beleza Tá aí o time mostrou Zierk aí fez o seu gol também Jogou muito Tá o barulho aí ó Beleza galera Fim de jogo Vencemos Jogadores aí saírem de campo Vou avançar aqui Aí tá os jogos ó Porto empatou Internacional ali Ganhou de 3x1 do Benfica E o Real Betis Ganhou Empatou também Lembrando aí galera Que nós tem um orçamento de 40 milhões aí Pra gastar uma verba salarial De 131 mil Né Tamo tendo já um lucro de 10 milhões É Deixem dicas aí mano Dicas de contratações Pra zaga Pra lateral direita E pro Meio de campo né Um volante aí Beleza Aí tá o elenco Né Como vocês podem tá vendo É E é isso aí galera Valeu pela participação de todos Muito obrigado aí Pra quem assistiu o vídeo Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo As notificações E deixa aquele like Pra fortalecer Cada vez mais o canal E tamo junto Valeu Galerinha É Conto com o apoio de vocês aí Com essa nossa saga aí Com a Jax Tamo junto E é nóis hein Fui Não esquece de deixar Num comentário Lista de jogadores aí Pra nós que tá contratando Beleza Tamo junto Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau